olá meninas vou fazer uma vela de natal num pano de prato já fiz a sombra em volta com o cinza tá todo em volta da vela eu vou pegar um pincel vou fazer a vela azul azul celeste faz a vela toda de azul em volta toda vou dar pausa aqui já volto já pintei a vela toda agora nós vamos fazer a chama da vela o amarelo a chama da vela agora nós vamos fazer a o espingo da vela secou isso agora nós vamos fazer a folha com verde verde bandeira e aí 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 Aí vocês põe o amarelo aqui nos cantinhos da folha Bem-vindos Não peguei o seto. Marrom. Você faz os galinhos da folha. Agora vamos fazer as cerejas. Não sei falar o nome. Cereja. Cereja. Vou dar pausa e já vou. Terminei de pintar vermelha. Pintei essa de roxo. Vou fazer essa de roxo e essa vermelha. E esse espaço branco. Tchau. 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 Agora nós vamos fazer essa folha aqui. Com verde bandeira. Tchau. 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 Amarelo. Amarelo. Agora nós vamos fazer o galho da folha com a tinta marrom com o pincel zero. Vou terminar aqui e já volto. Terminei mais uma folha. Vou fazer os galhos. Ficou uma folha para fazer com vocês. Faço o galho com marrom. Vou pintar essa aqui para vocês. Ficou uma folha. E aí vocês veem com o maré. Ficou uma folha. Vou fazer o galho marrom. Ele é assim para vocês verem. Ficou uma folha. 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 e vocês fazem uma batidinha vermelha aqui nas florzinhas que é as bolinhas do galho e vocês fazem uma batidinha vermelha aqui nas florzinhas e aí pessoal já tá pronta a nossa vela de natal se vocês gostaram dá um joinha aí tá bom beijo